Bom filha, feliz aniversário, hoje é dia 2 de fevereiro de 2021 e você tá completando o seu primeiro aninho, louvado seja Deus, eu tô muito contente, nós estamos muito felizes por você, tá? É o primeiro de muitos anos que está por vir na sua vida, espero que você assista esses momentos do seu primeiro ano de vida que a mamãe tá louco aqui, tá? E no finalzinho, segura firme que no finalzinho a mamãe quer deixar umas palavrinhas com muito carinho pra você, espero que você, espero que você ame esse vídeo porque ele foi feito com muito amor. E olha o mijão, não é pra fazer xixi aqui bolinha, ele fez? Se ele abrisse o portão e fizesse lá, seria bom. Gente do céu! Mas não pode rir! O que vai ser nesse portão? Márcia do céu! Tá vendo, gente? Gente, peraí! Gente! Não pode fazer isso! Mas nós não podemos rir porque ela entende como... Não pode! Não! Não, você não pode! Não pode, filha! Bom, filha, o que a mamãe quer dizer a você é que depois que eu virei mãe, meu mundo ficou mais colorido, minha imagem mudou no espelho, agucei os meus sentidos. Você sabe que eu desenvolvi muito a empatia? Julgo bem menos as pessoas, agradeço mais, peço desculpas, digo bom dia. Depois que eu me tornei mãe, até me tornei tolerante. Eu conheço a beleza das pequenas coisas, consigo respirar, esperar mais um instante. Eu sou outra pessoa, não perco mais tempo à toa. Uma pessoa bem diferente, alguém melhor e muito mais sorridente. Tudo isso, depois de ti, eu só tenho que agradecer a Deus por ter você alune na minha vida, tá? Deus abençoe a mamãe, ama muito, muito, muito você, tá? Sinta-se sempre amada por nós. Te amo, filha. Feliz aniversário.